E aí galerinha de sur, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, eu estou tentando há dias por vídeos e meus vídeos não estão vindo para o YouTube Carrega, depois fala que deu erro, toda hora erro, erro, erro Mas o que eu quero contar para vocês? Primeiro, porque eu estive tanto tempo sem gravar vídeos Porque eu fiquei doente, bastante doente, mas já estou bem E fiquei também um pouco, vamos dizer, desanimada ou decepcionada Porque o meu cabelo, gente, ele teve uma quebra fatal Eu não sei se foi um corte químico, eu não sei o que aconteceu Mas enfim, tive que cortar as pontas lisas, porque ficou muito pouco E ficar, pelo menos por um tempo, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou aderir ou não O cabelo afro Tá? Já fazia muitos anos que eu não via meu cabelo totalmente afro, sabe? Mas enfim, eu tinha gravado para vocês como que eu estou usando a babosa Como que eu estou usando algumas coisas Mas enfim, o vídeo não quer ir E eu acabei desistindo São dois vídeos que eu fiz bem legais, mas eu acabei desistindo Porque não adianta eu ficar esperando por eles enquanto eu poderia estar gravando outros Nesse vídeo lá no finalzinho, eu vou deixar para vocês uma diquinha de como eu tenho dormido Como eu tenho feito na hora de dormir Que tem me ajudado bastante Sabe? Tem dado um estímulo para o crescimento Ajudado na hora de aplicar o olhinho na raiz também Um jeito bem mais fácil de cuidar, na minha opinião Eu vi em alguns vídeos, né? De meninas totalmente afro E agora eu estou vendo um monte de vídeo, né? Desse tipo Porque são dicas valiosas, né? E eu tenho que aprender a cuidar do meu cabelo natural Não adianta eu inventar nesse momento Porque ele está muito curto, muito crespo Em alguns lugares ele está um pouquinho maior Em outros lugares ele está muito pequenininho Mas enfim, ele está curtinho Aqui na frente, gente, não dava nem para pegar Agora ainda dá para pegar um dedinho Mas não dava para pegar nada Mas ele está desembaraçado A princípio, gente, ele estava muito crespo Muito E pelo fato de eu estar doente Eu não tinha vontade de cuidar Não estava com vontade de fazer nada, na verdade Algumas pessoas me perguntaram se foi o Enem Eu não posso falar que foi o Enem Nem que não foi Porque, entre outros fatores Como eu fiquei bastante doente Então eu estava com resistência baixa Com falta de vitaminas E essas coisas interferem A alimentação interfere Então eu não tinha vontade de comer E tudo isso contribui, né? Para que algumas coisas aconteçam na pele Pele ressecado Cabelo ressecado Enfim, falta de cuidado Um monte de coisa, gente São tantas coisas que podem fazer um cabelo quebrar Que é muito precoce Chegar aqui no vídeo e falar Ah, gente, foi o Enem Ah, foi a progressiva Ah, não, não tem como eu falar Simplesmente é um fato que já aconteceu E me resta simplesmente cuidar desse cabelo Caso eu resolva usar uma química No futuro A gente fala uma química como qualquer alisante Mas química contém vários outros produtos Até a minha querida Nil Santos Ela fez um vídeo falando sobre Outros produtos que tem componentes químicos Que podem agredir os fios E que misturado com alisamento qualquer Pode piorar, tá? É Eu não vou aproveitar que eu vou deixar o link aqui Porque vocês sabem que eu sou esquecidinha O que mais que eu queria contar para vocês? Enfim A princípio é isso, né? Eu vou voltar assim gravando Mostrando algumas coisas para vocês É Não sei se sobre cabelo Ou sobre o que Vocês sabem que eu sou a louca dos vídeos Eu posso voltar com outro assunto Gente, tentei gravar uma receitinha Eu estava terminando de fazer o negócio E o vídeo não ia Então tudo que eu tenho tentado Postar no YouTube Será que o YouTube está contra mim? É Porque a internet está boa É, não sei Mas, gente É isso por enquanto Eu também quero fazer um vídeo Falando com vocês Sobre um produto que eu vi É, que são Não sei como chamar aquilo Eu tenho falha nos dentes Você já deu para vocês verem, né? Eu estou sempre rindo aqui nos vídeos E Apareceu um produto aí no mercado Exatamente para aquela pessoa Que não tem condições de fazer os implantes Mas é um preço mais acessível, né? Para ficar com um sorriso legal Aparecer no vídeo Toda, toda, né? É embora Na minha opinião Não é só isso que conta, né? O que conta É o nosso caráter Que é o principal nessa vida Mas, gente Por hoje é só Eu vou deixar aqui para vocês Como que eu tenho feito Na hora de dormir E eu volto Um beijo Fiquem com Deus Fui Vocês não tem noção Como é legal Dormir com esses coquinhos Os coquinhos Eu amarro com Xuxinha de cabelo Um por um Antes eu desembaraço Com cuidado Para não haver quebra Sempre usando Soro fisiológico Misturado com Óleo de coco E um pouquinho De uma máscara Ou um creme de pentear Ele amanhece Soltinho Desembarassado E depois É só passar o pente Na raiz Para dar uma levantada É só passar o pentear Obrigado.